A Força dos Barbicachos No mangueirão corre as varas Salta um com as mãos na cara Pedindo renda, senhores Errisca os cascos rachados Na alma verde da estância Desconhecendo a elegância Que tem o nobre senhor Capincho do tirador Belenatada com lincha A terra viva relincha Na estampa do domador Tá já na lata, eu já sinto Imitam o vento minuano Não sabe se é castelhano Brasileiro pouco importa Brita a pinguancha na porta No ouro arrotando grama Se tem café, tu me chama Quer dois tirão e dou volta A força do pulso antigo palanque em braço dos cuera Se confirma a primavera Cabres dos emanadores O sal torcido e fulmores Do campo santo da dona É quando a alma se assomba Pedindo o campo, senhores Coralho em bruta me sobra E se ela quer eu espero Na senha do que eu quero Pido permisso senhor Capincho do tirador Belenatada com lincha A terra viva relincha Na alma do domador Tá já na lata, eu já sinto Imitam o vento minuano Não sabe se é castelhano Brasileiro pouco importa Grita a pinguancha na porta No ouro arrotando grama Se tem café, tu me chama Quer dois tirão e dou volta Na taipa o gede é um cacique de bombachão e sombreiro Dois agudante o veleiro e a tubiana da macaca Cada tigre anca de vaca E é um mandamento pambiano Que égua de pelo tobiano Se não dá ruim da veiaca Por certo o maneco rosa Deve estar de esporatada No bato vita empotrada Cogotudo e sem tosteio Nas palma o mesmo floreio Mário Sérgio espora brava Mistura sangue com a barra E no altar do marreio A janala, a tal já sinto Imitam o vento minuano Não sabe se é castelhano Brasileiro pouco importa Grita a pinguancha na porta No ouro arrotando grama Se tem café, tu me chama Quer dois tirão e dou volta Grita a pinguancha na porta No ouro arrotando grama Se tem café, tu me chama Porque é dois tirão e dou volta Bet da Skinna No ouro arrotando grama Já me chamam bata Isso é foda, tu me chama